E ontem à noite, várias bolsonaristas presas depois dos ataques golpistas de 8 de janeiro foram libertadas e foram filmadas fazendo uma espécie de dancinha do TikTok da libertação. Vamos ver. Nossa prisão foi ilegal pelos princípios da TF nacional. Olê, 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 fui para a colmeia, foi por mim, foi por você. Olê, 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 vou ter que a casa para a verdade aparecer. Elas fazem parte de um grupo de 90 pessoas que foram libertadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Nas redes sociais, muita gente questionou essa confraternização das libertadas e perguntamos para o advogado Jean Menezes de Aguiar, que também é professor da Fundação Getúlio Vargas, se isso é permitido. Vamos ouvir o que ele nos disse. Olá, esse questionamento acaba sendo muito importante porque sempre a gente tem que separar os questionamentos ideológicos dos questionamentos jurídicos e, inclusive, questionamentos morais. Ideologicamente, alguém pode se sentir feliz ou não por essas mulheres que estão sendo processadas criminalmente estarem soltas. Moralmente, alguém pode achar que isso é certo ou errado, porque como é que, afinal de contas, se soltam pessoas que foram presas, etc e tal? Isso é uma outra questão. Mas, juridicamente, a questão está perfeita. Elas foram investigadas legalmente, estão sendo processadas, se tornaram réis legalmente e foram postas em liberdade de uma forma também judicialmente legal. Então, não há qualquer crítica a confraternizações, a festas, a menos que na decisão de soltura estivesse consignada a impossibilidade de elas falarem entre si, terem contato entre si para não atrapalhar o processo. Então, muito particularmente, eu vejo isso daí como uma coisa normal, guardadas as competências e restrições desse mandado de soltura, desse alvará de livramento, que precisa ver o que efetivamente consta nesse. Então, às vezes, essas imagens ou de ódio ou de alegria confundem as pessoas porque elas acham, é, mas elas estão confraternizando, elas continuam a ser réis em processos criminais, que são processos pesadíssimos, e isso daí, só o final, é que a sentença vai chegar a uma conclusão condenatória ou absolutória. Mas, de qualquer jeito, essas medidas são completamente legais. E dentro do mundo jurídico, isso não cabe grandes estranhezas. Espero que tenha contribuído para a compreensão de todos. Um abraço.